Olá, segundo ano! E aí, meus amores, como estão? Como estão na escola realizando todas as atividades? Vamos lá para mais um dia de muita aprendizagem. Olha só, hoje nossa aula de ciências humanas, que tem o tema temporalidade, onde nós vamos falar sobre as famílias. Então, segundo ano, para iniciarmos a nossa aula, vamos fazer a leitura do livro A Família do Marcelo, de Ruth Rocha. E as ilustrações desse livro foram feitas por Adalberto Cornavaca. Vamos lá? A minha família é assim. Tem meu pai, que se chama João, tem minha mãe, que se chama Laura, e tem minha irmã pequena, que se chama Aninha. Eu ainda tenho um avô, que é pai do meu pai, e um avô, que é pai da minha mãe. Eu tenho um avô, que é mãe da minha mãe, e um avô, que é mãe do meu pai. Os irmãos do meu pai e da minha mãe são meus tios, e os maridos e as mulheres deles também. Eu tenho uma porção de primos, que são os filhos dos meus tios, e os primos dos meus pais também são meus primos. Cada família é de um jeito. Às vezes um casal se separa, às vezes um dos pais morre, às vezes o avô ou o avô moram junto com os filhos. Tem gente que tem muitos filhos, como a família do Catapimba. Os pais deles têm três filhos. Tem gente que tem um filho só, ou tem dois. Olha só, o Catapimba tem dois irmãos, um menino e uma menina. Então, eles três são irmãos, e tem o pai e a mãe. A família do Caloca é diferente. O pai e a mãe são separados. O pai mora em outra cidade, e o Caloca não tem irmãos, mas tem um primo que mora com eles. A família da Terezinha tem a mãe e o marido dela, que se chama Dorivan. O pai da Terezinha morreu quando ela era pequena. A Terezinha tem dois irmãos, o Beto e o Armandinho. Eu gosto muito quando os meus avós, meus tios e meus primos vêm nos visitar. A gente faz a maior farra. Todo mundo da minha casa acorda cedo. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Bom dia, Aninha. Bom dia, Marcelo. A gente toma café todos juntos. E a gente janta todos juntos. Meu pai não vem almoçar em casa, porque ele trabalha longe. Minha mãe vem todos os dias, porque ela trabalha mais perto. As crianças de noite vão dormir antes dos grandes. Sempre meu pai me conta uma história. Eu adoro histórias. E eu adoro livros. Acho que é porque meu pai e minha mãe vivem lendo. Todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre faço a minha cama. Eu guardo a minha roupa e os meus brinquedos. Eu ponho a minha roupa suja para lavar. Eu boto e tiro a mesa do café. Quer dizer, sempre não. Mas quase sempre. Quando tem festa na minha casa, eu ajudo meu pai e a minha mãe. Às vezes, a nossa vizinha, Dona Mariazinha, vem ajudar a gente também. E quando minha mãe ficou doente, Dona Mariazinha, que é a mãe do Catapimba, me levou para dormir na casa dela. Ela é amiga da minha mãe. E eu sou amigo dos filhos dela. Às vezes, é a gente que tem que cuidar dos pais. Quando eles ficam doentes ou quando estão muito cansados. Então, segundo ano, depois da história. O que é que vocês observaram que Marcelo estava contando nesse livro? Marcelo estava falando sobre as famílias, não é verdade? Ele falou sobre a família dele. Mas ele também falou sobre as famílias dos amiguinhos dele. Então, ele falou como é a família dele. Que a família dele é formada pelo pai, a mãe e a irmãzinha. E aí, ele vai falando que os amiguinhos têm famílias diferentes da família dele. Que tem a amiguinha que o pai morreu quando ela era pequena. Tem um amiguinho que mora só ele e a mãe, porque o pai mora em outra cidade. Ele fala que tem outras pessoas na família dele que não moram ali na mesma casa, mas que vem visitar, que ele adora. Ele fala também que a vizinha, que é mãe de Catapimba, é muito amiga da mãe dele. Então, é como se já fizesse parte da família também, né? E aí, a gente consegue perceber, através dessa história, que existem diferentes tipos de família. Mas, Pró, e o que é família? Afinal, quando se fala em família, qual é o conceito de família? A família é o grupo formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, e que podem viver na mesma casa. Pró, o que viriam ser ligações biológicas, ancestrais? Então, por exemplo, ligações biológicas é quando nós temos o mesmo sangue que a pessoa, o mesmo material genético, o mesmo sangue. Então, por exemplo, o nosso pai e a nossa mãe, nós temos uma ligação biológica com eles. Por quê? Porque nascemos da barriga da nossa mãe, temos o mesmo sangue que os nossos pais, então isso é uma ligação biológica. Ancestrais está falando do nosso passado. Quando eu falo ancestral, é quem veio antes de nós, então as pessoas que vieram antes de nós na nossa família. legais está se referindo à lei. Por quê? Porque nós vamos ver mais pra frente que existem famílias que têm filhos adotados, ou seja, são crianças que não nasceram daquela mãe, que não foram geradas através daquela mãe, daquele pai, mas que foram adotados por essa família. Existe uma documentação, tudo dentro da lei, dizendo que a partir daquela data essa criança é filha daqueles pais, não é verdade? E também as ligações afetivas, como é o caso ali da mãe de Marcelo com a mãe de Catapimba. Ela gosta muito da mãe de Catapimba. Elas já são quase, né? São muito amigas. Então é uma ligação ali afetiva, está se referindo a sentimento. Certo? E aí, eu gostaria de saber agora, no segundo ano, com quem você convive diariamente? Quem é que convive ali com você, né? Na sua casa? Vamos lá? Convivemos diariamente com as pessoas da nossa família. Olha, elas são as pessoas que estão mais próximas de nós. É claro que nós convivemos também com outras pessoas. Por exemplo, nós convivemos com os nossos coleguinhas na escola, com os professores, com os nossos vizinhos. Mas a maior parte do tempo, você passa na sua casa com a sua família, que são as pessoas que estão ali com você também na maior parte do tempo, não é verdade? Então, são as pessoas que convivem com você diariamente. Estas pessoas que convivem com você, elas fazem parte da sua história? Qual é a influência da sua família na sua vida? Então, a nossa família faz parte da nossa história, uma vez que nos auxiliam e contribuem em nossos hábitos, falas, ações. Bom, a nossa família são as pessoas que estão a maior parte do tempo mais próximos de nós e elas contribuem para a nossa formação enquanto cidadão. Como assim, por exemplo, quem ensina uma criança que a gente deve chegar em um lugar da bom dia, boa tarde, boa noite, respeitar os mais velhos? É a família. Claro que na escola também, a professora pode falar, pode explicar, mas, geralmente, as crianças já chegam na escola sabendo que elas precisam pedir, né, por favor, com licença, obrigado, obrigada, não é verdade? Bom dia, boa noite, boa tarde, não é assim? E isso é um hábito, né, de boas maneiras, de educação. Quem é que ensina? A família. Então, a família influencia na nossa formação, na questão das ações, como é que eu vou me comportar? Lembra quando a mamãe fala assim, você está indo para a escola, se comporte. Eu não quero que a prova ia me dizer que você não se comportou. Eu vou perguntar à prova se você está se comportando direitinho. Não é assim? Então, isso aí é uma ação. Como é que você vai se comportar? É uma ação. Então, olha a orientação que a mamãe e o papai dá para a gente, não é verdade? Então, isso é uma influência, é uma contribuição que eles dão para a nossa formação, certo? Agora, vamos lá. Vamos observar essa imagem. Olha só, quem está aparecendo aqui nessa imagem? Observe, eu trouxe aqui a imagem de uma família. É uma família bem grande. Observe o número de pessoas que estão aparecendo aí nessa foto. São várias pessoas, não é verdade? E aí, a gente começa a pensar quem são os membros da minha família. É claro que tem vários, nesse momento, são vários alunos da rede assistindo essa aula. E as famílias, elas não são iguais. Cada família vai ter uma configuração. Mas nós vamos falar aqui, de maneira geral, quais são os membros que pode ter nessa família. E aí, vocês vão pensar, né? Na minha família, quais são os membros que fazem parte da minha família, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, de modo geral, quem é que pode ter ali na família? O pai, há algumas famílias que não têm o pai. Por quê? Porque o pai já faleceu, e aí pode ser que não tenha o pai. Ou, às vezes, a mãe casa de novo. E aí, ao invés de ter o pai, vai ter o padrasto. Aí, a mãe. E aí, também, a mesma situação, né? Ao invés da mãe, pode ter a madrasta. Pode ser uma família que tenha dois pais. Uma família que tenha duas mães. Os avós. Muitas vezes, os avós. Pode ser que não sejam mais vivos. Ou, os avós que são os pais da minha mãe estão vivos, mas os pais do meu pai já não são mais vivos. Né? Os tios. Quem são os tios pró? Os tios vão ser os irmãos, né? Do pai, da mãe, ou dos pais, né? Os tios. Os primos, que são os filhos dos tios. Não é verdade? E aí, você é sobrinho ou sobrinha do seu tio. Né? Os primos, que são os filhos dos tios. Certo? Os irmãos. Né? Os irmãos, as irmãs. Existem vários membros, né? Que pode haver aí uma família. Certo? Outra pergunta para o segundo ano. Em todas as famílias, há filhos ainda, crianças? As crianças, por exemplo, do segundo ano, nós sabemos que geralmente são crianças menores, né? São crianças que ainda têm por volta de até 10 anos. E aí, é comum a gente achar que toda família tem filho, só tem filho criança. Ou que quando cresceu, deixou de ser filho. Olha aqui essa imagem. Nessa imagem, nós vemos, né? A senhora ali com os filhos, né? Quatro filhos. E nenhum é mais criança. Todos já são adultos. Então, aqui, ó. Com o passar do tempo, todos nós crescemos, mas não deixamos de nos relacionar com os nossos familiares. Então, é o caso da família da Pró. Por exemplo, a Pró mora somente com a mãe. Eu tenho uma irmã que não mora mais comigo, mas tanto eu como a minha irmã já somos adultas. Então, na nossa família não tem criança, não tem nenhuma criança. Mas, eu continuo me relacionando com todas as pessoas da minha família, com a minha mãe, com a minha avó que não mora comigo, com a minha prima que não mora comigo, certo? Então, mesmo quando nós crescemos, nos tornamos adultos, nós continuamos tendo relacionamento próximo com os nossos familiares, certo? Como é a sua família? Quais são os membros que fazem parte dela? Lembra que a gente já fez essa reflexão? Então, vamos repensar agora. Quem são os membros que fazem parte da sua família? Observe essa imagem. Essa família aqui, olha só, ela é formada pela mãe e o filho. Essa é uma das configurações de família, certo? E na sua família? Quem são os membros da sua família? A família, ela também é sinônimo de amor, afeto, companheirismo, confiança e diálogo. A família, ela envolve vários sentimentos ali. Então, ela é sinônimo de amor. Então, a nossa família nos ama assim como nós amamos a nossa família. Não é verdade? Por exemplo, quando tem as comemorações na escola, geralmente, né? A família vai assistir. Então, aquilo ali é uma maneira de mostrar o amor, né? Que nós temos pela nossa família e que a nossa família tem por nós. Companheirismo. Então, por exemplo, quando nós estamos doentes, quem é que fica ali com a gente que não sai de perto, que não sai da cabeceira da cama, né? Geralmente, são as pessoas da nossa família, o pai, a mãe, não é verdade? Então, isso é o companheirismo. É estar sempre junto ali em qualquer situação. A confiança. E quando nós podemos, né? Sentar, conversar com as pessoas da nossa família, diálogo. Quando a gente consegue, né? Se abrir, conversar. A gente confia que a pessoa vai nos ouvir, vai nos ajudar. Então, não tem pessoas que estejam mais próximas e que tenham os sentimentos mais verdadeiros do que a nossa família. Certo? E como você se relaciona com a sua família? Existem relações harmônicas e conflituosas entre familiares. Mas, estas relações influenciam nas nossas relações com outras pessoas. Então, isso aqui, pessoal, é uma questão assim, de se pensar. Por quê? Geralmente, quando nós conseguimos ter uma relação de harmonia com a nossa família, nós também vamos ter uma relação de harmonia com as outras pessoas. Certo? Então, existem pessoas que nós vemos que têm relações bem conflituosas, fora de casa, que brigam, que não respeitam as outras pessoas. Mas, quando nós vamos começar ali a olhar o que é que está acontecendo, por que é que essa pessoa é assim, nós vemos que dentro de casa, ela é a mesma coisa, ela trata os familiares da mesma maneira. Então, geralmente, as pessoas que têm relações conflituosas, que não respeitam os familiares, o pai e a mãe, também não vai ter uma relação de harmonia com as pessoas de fora. Não é verdade? Então, é importante a gente estabelecer essa relação de harmonia com os nossos familiares. é o respeito, que a gente vem falando sempre, o respeitar o espaço do outro, respeitar a fala do outro, já tem que começar dentro de casa com a sua família. Certo? E aí, agora, nós vamos ver alguns modelos de família, as formas como a família tem se configurado. E aí, a gente vai ver que também tem uma questão histórica. Ou seja, como a família era antes e como a família tem se configurado a partir de agora. Então, logo no início, o modelo de família que existia era o modelo patriarcal, chamado família patriarcal. Observa nessa imagem. Nessa imagem, nós temos ali um homem, né? Que está sentado bem ali no meio. Tem a esposa desse homem, que está sentada bem junto dele. Tem as filhas, são quatro filhas. E tem um menininho aqui embaixo, que é filho deles. Certo? Então, é uma família aí com cinco irmãos, sendo quatro meninas e um menino. Tá bom? Agora, vamos ver aqui. A família patriarcal é a família em que a autoridade e os direitos sobre os bens e as pessoas concentravam-se nas mãos do pai. Ou seja, é nesse modelo de família patriarcal, o pai é que vai dar as ordens, vai dizer como é que as meninas e os meninos devem se comportar, onde é que vão estudar, o que é que pode fazer, se pode sair, se não pode sair. Certo? Observe que essa imagem é uma imagem mais antiga. Não é? Porque esse modelo de família patriarcal surgiu há muito tempo. Ô, pró, mas assim, eu sou criança, eu moro com meu pai, a minha mãe, e meu pai também fala, né? Que eu não posso sair tarde, que eu não posso tomar chuva. Não é verdade? É verdade. Mas hoje, a gente, esse modelo de família patriarcal já se alterou, porque nesse modelo que eu estou mostrando para vocês na imagem, a mulher não tinha ainda os direitos que tem hoje de fala, de votar. Hoje, a mulher já tem o direito. Então, o seu pai fala, mas a sua mãe também fala com você. Não é verdade? A sua mãe também não fala assim, olha, menino, você não pode sair na chuva. E nessa época aqui, quem falava era somente o pai. Esse modelo foi mudando também, por quê? O que era que acontecia, pró? Porque se era o pai que mandava nessa família aqui, e quando ele morria, quem era que mandava? Era a mãe? Não. Quando ele morria, passava para o irmão mais velho. No caso, seria o menininho que está ali na foto. Só que existiam famílias também que não tinham meninos. Imaginem uma família só de meninas, e aí? E aí foram começando a repensar o espaço da mulher falar, que a mulher também tinha o direito de falar, de dar opinião. E com o passar do tempo, esse modelo de família começou a se configurar de outras maneiras. Certo? Vamos ver aqui. Olha lá. Existem famílias que só têm a mãe e o filho. Olha aqui essa imagem, só tem a mãe e o filho. A gente não sabe o que aconteceu aqui, né? Mas existem diversas situações. Às vezes, é um casal aqui que teve a criança, mas depois ou o pai faleceu, ou separou e foi morar em outro lugar. A criança mora com a mãe, vai ver o pai. Certo? Às vezes a mãe não casou de novo, então mora só a mãe e o filho. Então, é uma outra configuração de família, já que hoje as mulheres já têm mais um espaço de fala na sociedade. Olha lá outro modelo. A família é só do pai com o filho. Essa situação também pode acontecer da mãe, né? Que não está no presente por algum motivo, ou ela faleceu, ou ela foi morar em outra cidade, por algum motivo, e aí a criança vive somente com o pai. O pró, mas uma família só com duas pessoas existe? Não precisa ser uma família grande, não? Não. Lembra que nós falamos, lá no início do conceito de família, família diz respeito às pessoas que têm laços com a gente. Pode ser um laço biológico, pode ser um laço afetivo, não é verdade? Um laço legal. Então, se a pessoa que você mora tem um laço com você, ela já é a sua família, mesmo que não seja uma pessoa que tenha o mesmo sangue que você. Certo? E a família, ela não se configura, não se denomina família, o nome dela não é família, pela quantidade. É pela relação que você tem ali com aquela pessoa que está vivendo com você. Olha lá, uma outra situação, família com avós e netos. Existem alguns casos que as crianças moram com os avós, não moram com os pais, por diversos motivos. E aí pode acontecer, por exemplo, de repente um dos pais morreu e o outro precisou ir morar em outro lugar para ir trabalhar em uma cidade diferente, não ia ter tempo para ficar com a criança, trabalha o dia todo, então a criança mora com os avós. Então, aqui a imagem está representando isso, o neto, a neta, os netos que moram com os seus avós. Existem também alguns casos que os avós moram com a criança e os pais da criança na mesma casa. Eu mesma teve um tempo que moramos, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e a minha avó. Certo? Teve uma época que ela não morava com a gente e depois teve uma época que ela passou a morar com a gente. Então, são situações também que podem acontecer. Nem toda a família, o avô, o avô mora junto, mas nós vamos lá na casa do avô, da avô visitar, não é verdade? Então, são várias situações diferentes aí. Olha lá, existem também as famílias com dois pais, certo? Hoje em dia é muito comum também a gente ver a família com dois pais ou duas mães. Olha lá na imagem, representando dois pais que cuidam dessa criança, certo? Cuidam, amam, dão toda a proteção, tudo que a criança precisa. Certo? A mesma coisa aqui, olha na família com duas mães, tá bom? Elas também, da mesma maneira, vão amar, cuidar, proteger e dar para essas crianças tudo que elas precisam. Existe também um outro tipo de família que é um casal sem filhos. Ou, pró, existe família sem filho? Existe. Olha lá, é um casal sem filhos e é uma família, porque, pró, lembra que nós vimos que é, de novo, o conceito de família. A família, ela diz respeito às pessoas com quem nós temos uma ligação afetiva, biológica, e que geralmente moram no mesmo teto. Um casal mora junto. Não é verdade? Um casal mora junto e eles têm uma ligação afetiva, eles têm sentimento. Então, é uma família, embora não tenha filhos. Ou, pró, todo casal tem filho? Não, nem todo casal tem filho, certo? Às vezes, o casal adota uma criança, às vezes, a mulher não quer ter, às vezes, não pode ter um bebê da barriga dela, não é verdade? Às vezes, adotam a criança, às vezes, preferem não adotar, preferem ficar só ali o casal mesmo. Então, são diversas situações, mas pode sim existir e existem famílias que são formadas por casais sem filhos. Olha lá, outro exemplo, é um casal com filhos adotivos. Essa imagem é de um ator, Bruno Galeasso, que eu peguei ali para vocês verem. Ele já era casado com a esposa dele, que é Giovana, e aí eles adotaram duas crianças, certo? Recentemente, eles também tiveram um filho, que é filho biológico, que nasceu da barriga dela, certo? Mas, olha aqui, é um casal com filhos adotivos. Que foi o que nós falamos lá na frente, de a gente ter também uma ligação legal, porque, embora essas crianças não tenham saído da barriga dela, ela adotou legalmente, ela precisou de uma autorização, de um juiz, ele emitiu uma documentação falando que a partir desse dia, essas crianças seriam filhos deles dois, e aí essas crianças são tratadas, são cuidadas por esse casal, tudo o que eles precisam, da mesma forma que nosso pai e nossa mãe nos dão todo amor, todo carinho, cuidam de nós. Essas crianças são tratadas da mesma maneira, não só no caso das crianças que estão na imagem, mas de todas as crianças que são adotadas. E aqui criou-se também um vínculo afetivo, não é verdade, porque são pessoas que se amam, eles adotaram essas crianças e eles amam essas crianças. Então, além das questões legais que eles adotaram, tudo direitinho ali dentro da lei, também tem as questões afetivas, porque ali tem amor envolvido, eles amam a criança, tem amor de pai e mãe por essas crianças, como as crianças tem amor de filho por eles, certo? Agora, vamos assistir um videozinho, retomando o conteúdo, vamos ver? Família Família é um grupo de duas ou mais pessoas unidas, com ligações biológicas, legais ou afetivas. Pessoas vivendo juntas num elo de comunhão, ou vínculo de casamento, afinidade ou adoção. Geralmente vivem na mesma casa, dividindo o mesmo lar. Outras, mesmo distantes, têm muito amor para compartilhar. Todos nós temos uma família, e nenhuma é igual. E isso é o que torna tudo mais especial. Existem famílias grandes, existem famílias pequenas, não importa o tamanho, o amor é o que vale a pena. Há famílias com dois pais, com duas mamães também. Famílias com madrasta ou padrasto, e se há amor, está tudo bem. Há filhos só com a mamãe, há filhos só com o papai. Famílias de pais, avós, sempre têm amor demais. Há famílias que nascem de dentro do coração. Há aquelas que têm bichinhos de estimação. Família é mais que DNA. É berço, é aconchego, é lar. É amor cultivado no dia a dia. É amparo e proteção na tristeza e na alegria. É onde nos sentimos amados. É tolerância, força e incentivo, mesmo que tudo dê errado. Todas são diferentes, em gênero, número ou cor. Mas o que importa, acima de tudo, é o respeito e o amor. E a sua família? Como é? Então, segundo ano, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham compreendido tudo o que foi dito hoje, certo? E já sabem que qualquer dúvida, pergunta pró, anota, não esquece de perguntar, tá bom? Beijo, tchau, tchau. E aí